Galera Gamers, sejam bem vindos a missão roubando de um ladrão no pesadelo O Ginchuder está de volta para fazer a primeira missão secundária do Jafar Galera para vocês iniciarem essa missão secundária e querem fazê-la Vocês terão que vir até essa área segura onde estou, que é a garagem do Jafar Agora vou mostrar no mapa a locação dela, ela vai ficar bem aqui Eu inicio essa missão secundária interagindo com esse NPC, que é o Kurt E agora vou direto no Jafar, ele fica aqui dentro E agora sim, interage com ele Merda, é você de novo? Mas o que você está fazendo aqui? Relaxa, eu não estou mais a serviço do Ryze Na verdade foi só aquele trabalho, pela segurança da torre E eu sinto muito por aquilo, de verdade É sério isso? Eu estou te dizendo, eu era de lá e agora estou com o Bracken Pode perguntar para qualquer um da torre se não acredita em mim Então, o que me conta, Jafar? Alguém tem que ver do que se trata E aprender ou destruir isso Não disseram o que era, mas eles comentaram sobre derrubar a torre inteira de uma vez Alguém precisa descobrir o que é E aprender ou destruir Eu sou esse alguém Parabéns, o trabalho é seu A gente se fala Beleza, Jafar E eles estão olhando Para o monitor Que está desligado Tá, né? A quarentena deve ter afetado a mente dele Agora, galera É só vir aqui na aba Missões E selecioná-la Aqui está roubando de um ladrão Vamos que vamos Sai da frente Trombei com um safado Que estava na minha frente Já vem Essa praga Toma Viu na contramão Ai, eu ia pegar plantinhas aqui Nem vou pegar Opa Vou perder tempo com vocês não, virais Sobrevendo isso aqui Pedindo arrego Sim, soltei Ai, tomei um tapa na cara Um soco Camuflei logo Tens virais vindo ali Isso, vou meter porrada em geral Isso Dança aí, viral Tomou choque Ai, esquivou bonito E agora tomou na orelha Toma de novo Ai, que dança Ai, ela está dançando Errei Ela dançou bonito Errou Ai Matou Sobrevente Eles morreram Não me preocupei Em salvá-los E sim Em matar os virais E eles se lascaram Tadinhos Peguei a arma Corpo a copo de um Cadê a outra arma Corpo a copo Do outro que morreu Ai, está aqui Peguei armas Armas de arremesso Descarta essa bagaça Não uso isso Olá Biscou Morreu Ai De novo não, né Toma Já tem Outro viral vindo Vem, vem Ué, foi pra lá Ah, não Está aqui embaixo Vem Toma Volta De onde você veio Toma Ai Morreu não Morreu não Vai Toma Vai Representa Preciso de você Isso Vem Está só Esperando Está de arremesso Isso Ah, voador Me deixou na mão agora Vai Toma Toma Representa Mais Esquima disso E mais isso Vão continuar vindo Essas pragas É Que eu batei em quem, cara Como Vem 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 Estou na atividade aqui Vem 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 Vem, garoto Isso Veste a cara Ah, voador Me deixou na mão de novo Desgraça Isso Sangra Ai Que delícia Decapitei Decapitei o crânio dele Vai Interage Isso Uai Cadáver Tá se mexendo aqui E eu Estava viva Tinha se ressuscitado É Entendi bagaça nenhuma Vai Botei pro lado Não olhou pra direita Bosta Não, vem cá Vem pra cá Não, vem cá Não, vem cá 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 Ai! Ficou espetadinho aqui sozinho! Olá! Ué? Abertura minha filha, cadê você? E eu hein? Passei direto? Ai passei, estava aqui no começo, no lado esquerdo Que bosta Será que eu incremento o rei? Opa! Machadão Machado de leia, mítico de nível laranja Será que também é um incremento o rei? É! Que beleza! Dois itens lendários Machado de leia, mítico de nível laranja E um incremento o rei Que beleza! Há quanto tempo que não acontece isso? Já aparecia na mesma gameplay uma arma de nível laranja E um incremento o rei Agora estou com Trinta e um incrementos reis Eu vou craftar logo Nesse machadão Que eu vou usá-lo Vou colocar um cruzado Um gremista E um lutador E um lutador Pronto! A arma ficou com 3 mil e 90 de dano Inclusive Eu já vou Colocar no lugar da nostalgia Que eu esqueci de trocá-la Vem na hora certa Esse machadão Merda Vamos lá! Vem na hora certa Vem na hora certa Vem na hora certa Vem na hora certa Meridas de velocidade Porque eu quero Mostrar Uma parada Para vocês Para isso Eu preciso estar Bem veloz Deixa eu me camuflar de novo Que tem vários virais Olá! E olá! Cadê a opção de ir pra cá? Ah tá! Não tinha aparecido Vai! Isso! Suba! Caiu nada! Galera! Esse busão aqui Todo equipadaço Eu Imagino Que devem ter sido Os sobreviventes Alguns sobreviventes Que equiparam Esse busão aqui Para tentarem saírem Daqui de Haram E aí Eles devem ter batido Nessa Parede de concreto Que tinha aqui Obviamente Porque ela está toda quebrada Toda arrebentada E o ônibus Está parado justamente aqui Pelo menos É o que eu imagino E aí Eles acabaram sendo Infectados Tem que ter virais Lá dentro Vamos volar Só para poder matá-los O farol desse carro está até aceso Parece que aconteceu recentemente isso Olha lá também Olha lá também Ele também olha lá Ota! Aqui! Não era para ela O braço dela está encostado aqui Na van Cadê a opção de apagá-la? Ota! Que... Que ideia! Calou nada Não tinha aparecido a opção Para poder apagá-la Ota! Ota! Vai sair algum viral Alguma viral Daquele bueiro Às vezes sai É só eu ficar de costas Tentar arrombar essa porta aqui Tentar não Arrombando essa porta Que aí sai Algum... Alguma viral Daquele bueiro Dessa vez não saiu Olha que tem viral Escutei corrida de viral Olha ali Virais Estão querendo bater na casinha Metei o pé daqui Suas pragas Vocês não me deixam em paz Agora galera O que eu quero mostrar para vocês Vou usar aqui a bebida Vocês irão ver galera Um carro A van Dos capangas do rice Lá onde eu estou mirando com o gancho Vai sair de lá ó galera Olha lá A van está saindo Aqui Vou alcançá-la Vai gancho Passei por dentro dela galera Fui atropelado Aqui ó Não consigo entrar Não tem como entrar Chega aqui e para É isso que eu queria mostrar para vocês Vou voltar para cá para trás Vou voltar para cá para trás Para poder lutear Os lutes que eu deixei para cá para trás Aquela vanga galera Saiu daqui Estava parada Exatamente aqui Estava parada É para ter rolado sua besta Segurei o botão para rolar Isso pede arrego Toma agora Bate depois pede arrego Tá né Tá né A estratégia que eu uso galera É vir por essa ponte aqui Geralmente tem um ou uma zumbi Que fica aqui em cima Tem um escudo azul lá em baixo Sobre o ventinho especial Do recurso oculto Não vou até ele Ele está ali ó Atrás daquele carro ali E agora eu coloco Arma de fogo Deixa ele descer não Isso Demorou para morrer Tadinho Sobre o vento especial Vai morrer Eu ia lá ajudar Mas não vou ajudar não Opa Ai tem uma besta ali Só vou descer depois que eu matar O último cara Que está armado Vai mexe a cara Morreu já Os virais estão batendo No outro cara que está armado No outro cara que está armado Eita Acertei o cadáver invisível aqui Me virou atrás Me virou atrás É você que eu quero matar Já foi Veo rãs Seis Vem Mantém Vem Arrebenta o geral Vai, esquiva aí O machadão É outra coisa Vai, eu ia finalizar Ela subiu na hora que ia finalizar Vai, levanta Vai, levanta não Não vai, levanta Três contra um Ai, que delícia Repartir A viral Na horizontal Vai, parada, me olhando Como? Vai, inventar, achei Peguei a arma de arremesso Não Não, vamos jogar essa apagação Toma Vamos jogar esse troço não Ai, carniça Tem mais Capanga do Ryze aqui Não é que tem? Tá ali com o viral Uma briga Entre eles Olá Vem Tá achando que eu sou ele? Toma Caô nada O teu caô aí Ai, peguei o kit médico Um cadáver Daquele capanga do Ryze Galera O container É que nós devemos Abrir É esse aqui Mas não precisa arrombar Essa porta Pega a munição Aqui A chave Está aqui Nesse outro container Em cima dessa mesa Tem arma de fogo? Não Arma corpo a corpo Aqui Mas já tinha Pega a munição dela É só abrir Essa porta Destrancá-la E aqui dentro Tem que pegar Três dinamites Vou descartar Esse riff Os dinamites Estão dentro Dessa caixa São dois Duas Ou três dinamites Ah, são três Isso aí A caixa É explosivos Ai, desgraça Me assusta não Toma Ai, tomei um susto Essa praga Veio do nada Se alguém Tomou susto Junto comigo Deixa no comentário Compartilha Esse susto Aí comigo Ai, pirei pro lado Vi a porcaria Do vilão Viu na minha frente Agarraram? Não Teimoso, hein Queria pegar as armas Corpo a copo Que estão espalhados Ali, mas Deixa eu falar Tem mais dessas pragas Tchau Aqui tem vários Zumbis Ah, vem pra cá não Ué, cadê A quantidade de zumbis Que era pra ter aqui Aqui estão Quero fazer Algo aqui Fazer uns tragos Descartar logo Essas Dinamites Vou usá-las Durante a partida Vou usar Nesses Zumbis Me agarra não Caô Toma Eu caô Ai, caiu pro lado de lá Ai, viral Vem, desgraça Aqui, acabou de sair Debaixo do buraco Vai pra lá Vem aqui Quero você Fica aqui Come Trouxa Vamos ficar gritando No meu ouvido Me Vão Não 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 Estão acompanhando os meus passos. Olhem quantos tem. Fica olhado. Toma também. E toma. Para de gritar. Os quatro não gritam mais. No meu ouvido. Valeu. Vou amortecer minha queda. Usar a ultima bebida. Já que eu estou aqui. Perto. Nessa área segura que tem um vendedor. O que procura parceiro? Procuro ficar rico. Ai ai ai. Comprei a munição do rifle. Cadê a nostalgia? Destruir vai. Tchau. 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 E tchau. Vendeu também os itens valiosos. Pronto. Dei mole. Usei a bebida. Para ficar veloz. Acabei parando aqui nessa área segura. E passou o efeito da bebida. Não vai ter problema não. Sai da frente. Tanto lugar para mim usar o gancho. Tinha que usar. Em cima da. Zumbi. Ignorei aquelas ervas ali. Já peguei muitas. 2. Mãe. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. Eu peguei? Jafar, os caras do Ryze realmente encontraram algo. Algo de valor? Dinamite vale bastante? Dinamite é ouro. Podemos preparar algo especial com isso. Kurt é um gênio com essas coisas. Beleza. Um pacote pra você, o resto pra mim. O Kurt vai saber como melhorar isso. A gente se fala. Pode deixar, Jafar. Me dá essa grana aí. Como assim, coelho? Um pacote pra eles. Um pacote pra nós. Se eu peguei apenas três bananas, que é chamado de dinamite, e usei todas as três. Galera, essa foi a missão secundária. Roubando de um ladrão. A primeira missão secundária que eu fiz do NPC Jafar. Vou encerrar agora. E voltarei em breve. Sai da frente. Até lá. Tchau. 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 Tchau.